recentemente e deixou todos os fãs do Cruzeiro em êxtase. Imagine só a possibilidade de termos um novo craque vestindo a camisa celeste, alguém que pode transformar o nosso meio campo e levar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro. Mas antes de revelar todos os detalhes, deixe-me contextualizar um pouco para vocês entenderem a magnitude dessa possível contratação. O Cruzeiro sempre se destacou por revelar e contratar grandes talentos, jogadores que marcaram época e deixaram sua marca na história do futebol. Pensar em nomes como Dirceu Lopes, Tostão, Palinha, Alex, entre outros, nos faz lembrar do brilho e da magia que esses craques trouxeram aos gramados do Mineirão. E agora, mais uma vez, nosso amado Cruzeiro pode estar prestes a dar um passo gigantesco na direção certa, trazendo um reforço crucial para nossas ambições futuras. Nas últimas semanas, rumores começaram a circular nos bastidores do futebol argentino e brasileiro, sugerindo que o Cruzeiro está de olho em um jogador que tem tudo para se tornar um ídolo da torcida. Estamos falando de um meio campista ofensivo com habilidades técnicas impressionantes, visão de jogo aguçada e uma capacidade única de decidir partidas. Sim, é isso mesmo que você está pensando. O nome dele é Vicente Taborda, um futebolista profissional argentino que atualmente defende o Boca Juniors. Mas o que torna Vicente Taborda um alvo tão desejado pelo Cruzeiro? O jovem argentino, de apenas 21 anos, já mostrou seu valor em partidas decisivas pelo Boca Juniors, sendo uma peça fundamental no meio campo do time. Seu estilo de jogo dinâmico, aliado à sua inteligência tática, faz dele uma das grandes promessas do futebol sul-americano. E o mais importante, Taborda é exatamente o tipo de jogador que o Cruzeiro precisa para voltar a ser protagonista nos campeonatos que disputa. A diretoria do Cruzeiro tem se mostrado bastante ativa no mercado de transferências, buscando reforços que possam agregar qualidade e experiência ao elenco. A notícia do interesse no craque argentino deixou os torcedores extremamente ansiosos. Afinal, não é todo dia que um clube brasileiro tem a oportunidade de contratar um talento que já desperta o interesse de grandes clubes europeus. Imaginem a cena, Vicente Taborda vestindo a camisa celeste, comandando o meio campo do Cruzeiro, criando jogadas, distribuindo passes milimétricos e, claro, balançando as redes adversárias. Seria um sonho, sim, mas um sonho que pode se tornar realidade. E não para por aí. A chegada de Taborda pode ser o início de uma nova era para o Cruzeiro, um período de conquistas e glórias que todos nós torcedores almejamos. E por falar em expectativas, é importante destacar que essa possível contratação não é apenas mais um boato infundado. Fontes confiáveis dentro do clube confirmaram o interesse e as negociações já estão em andamento. A diretoria está fazendo tudo ao seu alcance para fechar essa contratação o mais rápido possível, garantindo que Taborda seja o mais novo reforço do Cruzeiro. Mas o que Vicente Taborda pode trazer de diferente ao nosso time? Primeiramente, sua versatilidade em campo é algo a ser destacado. Taborda não é apenas um jogador fixo em uma posição, ele é um verdadeiro camaleão no meio campo, capaz de atuar tanto como meia central quanto como meia atacante. Quando posicionado como meia central, ele se destaca pela habilidade de organizar o jogo, ditando o ritmo da partida e distribuindo passes precisos que desmontam as defesas adversárias. Sua presença nessa função proporciona uma estabilidade e fluidez ao time, permitindo que o Cruzeiro mantenha o controle da bola e do jogo. Quando atua mais avançado, como meia atacante, Vicente Taborda transforma-se em uma ameaça constante ao gol adversário. Sua capacidade de chegar à frente com perigo é notável, seja criando oportunidades de gol para seus companheiros ou finalizando ele mesmo as jogadas. Ele possui um chute potente e preciso, além de uma visão de jogo que lhe permite identificar espaços e explorar brechas nas defesas adversárias. Essa habilidade de alternar entre criar e finalizar jogadas torna Taborda um jogador imprevisível e extremamente valioso. Sua capacidade de leitura de jogo é outro atributo que não pode ser subestimado. Taborda possui uma inteligência tática apurada, conseguindo antecipar os movimentos dos adversários e posicionar-se de maneira a interceptar passes e iniciar contra-ataques rápidos. Essa percepção aguçada do jogo permite a ele tomar decisões rápidas e eficazes, muitas vezes pegando a defesa adversária de surpresa. Com essa habilidade, Taborda pode ser o maestro que o Cruzeiro necessita, coordenando as ações ofensivas e defensivas com precisão. O posicionamento inteligente de Vicente Taborda também contribui significativamente para sua eficácia em campo. Ele sabe exatamente onde estar em cada momento do jogo, seja para receber a bola, criar linha de passe ou pressionar os adversários. Essa capacidade de se movimentar de forma eficaz, sem gastar energia desnecessária, faz dele um jogador extremamente eficiente. Sua movimentação constante e inteligente não só confunde os defensores adversários, mas também abre espaços para seus companheiros, potencializando a performance coletiva do time. Além de suas habilidades técnicas e táticas, a adaptabilidade de Taborda a diferentes esquemas táticos é um diferencial crucial. Ele é um jogador que pode se encaixar em várias formações, proporcionando ao treinador uma gama de opções estratégicas. Seja em 1-4-2-3-1, 4-4-2 ou até mesmo em 1-3-5-2. Taborda pode ajustar seu estilo de jogo para maximizar o desempenho da equipe. Essa adaptabilidade é essencial para enfrentar diferentes adversários e situações de jogo, tornando o Cruzeiro um time mais versátil e imprevisível. Com Taborda no elenco, a equipe ganha uma nova dimensão tática, capaz de se adaptar e superar qualquer desafio. Além disso, Taborda é conhecido por sua garra e determinação em campo. Ele nunca desiste de uma jogada, sempre lutando até o último minuto. Essa mentalidade vencedora é exatamente o que o Cruzeiro precisa para voltar a ser um time temido e respeitado. Sua juventude também é um fator positivo, trazendo energia e renovação para o elenco. Claro, sabemos que uma contratação desse porte envolve diversos desafios, desde o acerto financeiro até a adaptação do jogador ao novo clube e ao futebol brasileiro. No entanto, a diretoria do Cruzeiro está confiante de que, com a estrutura e o apoio da torcida, Taborda terá tudo o que precisa para brilhar em terras mineiras. E falando em torcida, nós sabemos que o apoio incondicional dos cruzeirenses faz toda a diferença. A massa azul, como é carinhosamente conhecida, sempre esteve ao lado do time nos bons e maus momentos. E agora, mais do que nunca, é hora de mostrarmos nossa força e união. Vamos todos juntos torcer para que essa negociação se concretize e que possamos ver Vicente Taborda fazendo história com a camisa do Cruzeiro. Mas enquanto aguardamos ansiosamente por mais novidades sobre essa possível contratação, quero lembrar a todos vocês a importância de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Assim, vocês ficam por dentro de todas as notícias em primeira mão e não perdem nenhum detalhe sobre o futuro do nosso clube. E você, o que acha dessa notícia bombástica? Será que Vicente Taborda é o reforço que o Cruzeiro precisa para voltar ao topo? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. A sua participação é muito importante para nós. Então é isso, pessoal! Fiquem ligados no canal de notícias do Cruzeiro para mais atualizações sobre essa e outras possíveis contratações. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e acompanhem tudo de perto. O Cruzeiro é gigante e com o apoio de todos nós, vai voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Até a próxima e saudações cruzeirenses!